Oh, 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 solta esse bagulho aí, solta esse bagulho aí que vai rolar pra puta ali agora Vai novinha do baile, do baile, do baile, do baile, do baile, do rosto Sentono, 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 sentono Na pica novinha de moda, eu ensino a colega como é que se faz, como é que se faz Chagabunda, 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 Chagabunda vai A novinha do baile, do rosto chagabunda vai Joga a bunda vai, joga a bunda vem, joga a bunda vai Você é dono na pica novinha de moda, ela ensina a colega Comega, se bate, comega, se bate, comega, se bate Joga a bunda vai, joga a bunda vem, joga a bunda vai Joga a bunda vai, joga a bunda vem, joga a bunda vai Solta esse bagulho aí, solta esse bagulho aí que vai rolar putaria agora A novinha do baile, do baile, do baile, do baile, do baile, do rosto Sentou no, 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 sentou no Na pica novinha de moda, ela ensina a colega Comega, se bate, comega, se bate, comega, se bate Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda vai Joga a bunda vem, joga a bunda vai Joga a bunda vai, joga a bunda vai Joga a bunda vai, joga a bunda vai A novinha do bale do rodo Joga a bunda, vem, joga a bunda, vai Joga a bunda, vem, joga a bunda, vai Você andou na pica novinha demais, ela ensina com a colega Comex, 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 comex Joga a bunda, vem, joga a bunda, vai Joga a bunda, vem, joga a bunda, vai Ai, ai, ai